Fala sobrinhos, seu Alex na área, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje, sobrinhos, vou trazer pra vocês a lista 2022 dos jogos da Playstation Now. Eles aumentaram essa lista aí, entraram bastante jogos aí, eu vou mostrar pra vocês aí na atualidade agora quais são os 10 melhores e você que já gostou dessa ideia ainda não é inscrito aqui no canal do Tiozão, vai, 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 se inscreve no canal, deixa aquele like esmagador e bora pro vídeo! E pra começar essa lista já com os dois, peço brilhos. Mortal Kombat 11, dois anos após os eventos de Mortal Kombat 10, Kronika, a titã do tempo e mãe do deus Shinnok põe em prática um plano de reiniciar a história usando a ampulheta, um artefato capaz de controlar livremente o tempo. Motivada pela mudança que Raiden causou na linha do tempo com a mensagem ele deve vencer em Mortal Kombat 2011. Pra isso, ela traz para o presente as versões do passado de personagens tanto da Exoterra quanto do plano terreno e alia-se aos corrompidos do presente, aos Lin Kuei, cibernéticos, e aos Shao Kahn, ressuscitados pelos poderes de Kronika. Cabem aos guerreiros do presente agora e do passado se unirem para frustrar o plano da vilã. E agora com vocês, sobrinhos, Deadlight Director's Cutty, que é um jogo de plataforma, curiosamente, em 2,5D. Não é 3D, sobrinhos, ele é 2,5D. O jogo consiste principalmente em plataformas e quebra-cabeças para que Wayne possa evitar as muitas sombras que povoam as ruas de Seattle. Os níveis são projetados de tal forma que os jogadores são encorajados a evitar as sombras o máximo possível, em vez de envolvê-las em combate. Quando o combate é inevitável, o jogador pode usar um machado de fogo para executar ataques corpo a corpo, de curto alcance, o que consome resistência, ou mais tarde, um revólver e, posteriormente, uma espingarda. Embora a munição para ambas as armas seja extremamente limitada, o jogador também ganha acesso a um estilingue, no entanto, isso não pode ser usado em combate e é usado para resolver quebra-cabeças. Existem apenas algumas ocasiões no jogo em que o combate é inevitável e, geralmente, a ênfase permanece em evitar e enganar as sombras. E agora, sobrinhos, um jogo um tanto quanto intrigante para nós, que é sobre a vida de androides. Sim, sobrinhos, Detroit Become Human. A história gira em torno de Kara, Marcos e Connor, três androides concebidos pela empresa fictícia CyberLife, que, consoante as decisões que o tomar, mudarão o rumo da cidade de Detroit e, consequentemente, dos Estados Unidos da América. Além disso, será testemunhado o surgimento de uma nova raça, os divergentes androides que manifestam emoções humanas. E agora, sobrinhos, um jogo que, particularmente, vocês sabem que eu não gosto de jogo em primeira pessoa, mas esse remete muito à minha infância. Doom! Doom é o quarto título principal da série e o primeiro grande jogo da série lançado desde Doom 3, em 2004. A história acompanha um fuzileiro espacial enquanto luta contra forças demoníacas em uma colônia de Marte. A jogabilidade tem um ritmo rápido e envolve navegação de ambientes, combate com diferentes tipos de armas e a capacidade de realizar execuções especiais. Também estão presentes um modo multijogador e um editor de fases. Doom foi originalmente anunciado em 2008 como Doom 4 e se passaria na Terra, porém, enfrentou grandes problemas de desenvolvimento, versões consideradas de pouca qualidade e muito lineares. O projeto foi reiniciado do zero em 2011 e seu foco mudou para ser um reinício da franquia em 2016. E agora com vocês, sobrinhos! NBA 2K Playgrounds 2 Esse jogo, sobrinhos, me lembra muito um jogo que eu jogava muito lá no Mega Drive, que era o NBA Jam. NBA Playgrounds inclui uma lista de estrelas antigas e ativas da NBA. Ambos os modos multiplayer local e online estão incluídos no jogo, embora o modo local exija uma conexão com a internet para funcionar no PlayStation 4. Os jogadores preenchem uma lista de jogadores jogando diferentes modos para ganhar pacotes. No modo torneio, os jogadores jogam quatro partidas com desafios a cada interação. Quando o torneio estiver concluído, os jogadores desbloqueiam uma quadra e um pacote de ouro. Há um modo de exibição online, onde os jogadores podem jogar para se atualizar para bronze, prata e ouro. Os jogadores também podem obter um pacote para subir de nível, tanto no nível offline quanto no nível online. Sobrinhos, agora um jogo um tanto quanto sombrio. Until Dawn Until Dawn foi desenhado para poder ser jogado várias vezes, para que os jogadores possam entender o jogo na sua totalidade. A história dura cerca de nove horas de cada vez que se joga e as mecânicas irão utilizar um novo sistema chamado Efeito Borboleta, em que cada escolha feita terá grandes consequências nunca antes vistas no desenrolar da história. Ao longo do jogo, os jogadores farão decisões difíceis com dilemas éticos e morais, como por exemplo, sacrificar um personagem para salvar outra. O Efeito Borboleta apaga a linha entre o correto e o incorreto e é possível manter os oito jogadores personagens vivos e também até todos mortos, permitindo diferentes caminhos e cenários, criando assim vários finais diferentes. E agora, sobrinhos, para mim o melhor jogo de rali produzido, WRC 8. WRC 8 foi revelado como jogo oficial do Campeonato Mundial de Rali da FIA de 2019. Ele apresenta um clima dinâmico e um modo de carreira totalmente redesenhado que lembra a série de Fórmula 1 da Codemasters. O jogo também vê a adição de novos carros clássicos, bem como seu principal rival, a série Colin McRae Rali Dirt da Codemasters, incluindo o Lancia Stratos e o Renault Alpine. O jogo também oferece mais conteúdo do que o jogo anterior, com 102 etapas especiais espalhadas pelos 14 países do campeonato. O jogo foi lançado para Microsoft Windows, Playstation 4 e Xbox One em setembro de 2019. E agora, sobrinhos, um jogo que me lembra um pouco Warcraft, LOL, mas é muito bom esse jogo, muito divertido. Depois que quatro cavaleiros atacam e dizimaram os Nephilim no Éden, eles estão convocados pelo Conselho Carbonizado. O Conselho suspeita que o rei demônio Lucifer está planejando algo com Samael para perturbar o equilíbrio e ordena que War and Strip investigue. Depois de invadir a fortaleza de Samael, eles a encontram sob o ataque de outro mestre do inferno, embora menor, Moloch. Samael informa que ele não está em aliança com Lúcifer e o atual ataque a ele é o resultado disso. Antes que ele possa dizer mais alguma coisa, Moloch ataca Samael e teletransporta os cavaleiros para o vazio para encontrar e conversar com seu associado. Sim, sobrinhos! Na Playstation nós temos God of War! God of War 3 Remastered! God of War 3 se inicia imediatamente no final de God of War 2, com Kratos sob Gaia e os outros titãs escalando o Monte Olimpo em encontro aos deuses. No topo da montanha, Zeus, Poseidon, Hades, Hermes e Hélio se preparam para a batalha. Kratos em seguida aparece fazendo seu caminho, passando pelo braço direito de Gaia, quando um hipocampo aparece e começa a atacar Kratos. Depois da batalha, Poseidon aparece em forma aquática. Depois de enfraquecê-lo brutalmente, Kratos tira Poseidon de dentro de sua armadura aquática e começa a espancá-lo, consequentemente matando e gerando uma inundação enorme que engole o mundo em água, fazendo com que apenas pudesse se ver pequenas partes das montanhas de alto relevo que ali ficavam, inclusive o próprio Monte Olimpo. Sobrinhos, pra mim, essa história do God of War 3 é a melhor história dos 4 principais títulos que lançaram até hoje. Eu amo essa versão e pra mim é o melhor God of War. E agora, Sobrinhos, a dobradinha, dobradinha, God of War, God of War 4. O título já passa pra mitologia nórdica agora, Sobrinhos. Seis dos nove reinos da mitologia nórdica podem ser explorados, antecedendo os vikings, a maioria do jogo ocorre na antiga Noruega, no reino de Midgar, habitados por seres humanos e outras criaturas, e é o mesmo reino que o mundo grego havia existido. Quanto mais criaturas começam a aparecer, muitos humanos fugidos. Essa história também belíssima, a primeira, né, Sobrinhos? A que antecede ao que nós estamos esperando por agora esse ano, que é o Ragnarok. É, Sobrinhos, eu estou ansiosíssimo para ver o Ragnarok e esse aí é o primeiro jogo que antecede ao Ragnarok na mitologia nórdica. E, Sobrinhos, cara, não perde em nada para a mitologia grega. A história é belíssima, o jogo é belíssimo e também agora trouxe um novo Kratos, uma nova jogabilidade para o jogo que também foi brilhante. Para mim, é um novo God of War, para mim, é uma nova série, uma nova franquia. Não somos homens, somos mais que isso. A responsabilidade... Então, Sobrinhos, me diz aí o que vocês acharam desse Top 10 aí. Vocês acharam melhor do que o primeiro? Se você ainda não assistiu o primeiro, vai lá, é do ano passado, assiste lá, Top 10 melhores jogos da Playstation Now. É, Sobrinhos. Teve alguns repetidos aí, mas é... É porque não tem como, né? Tem que colocar ele aí porque é uma lista atualizada, mas ainda assim são os 10 melhores que tem na Playstation Now. Tiveram uns que saíram, tiveram uns que entraram. E essa foi a lista final para 2022. E quem sabe a gente não atualiza no próximo semestre, a gente dá uma olhada aí. Beleza, Sobrinhos? Espero que vocês tenham gostado. Se faltou algum aí, se vocês queriam ter visto algum aqui, deixem aí nos comentários aí. Não se esqueçam de deixar aquele like esmagador. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!